Olá galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de proactivo. Bom, tropa, eu tô jogando aqui com a lenda viva, né tropa? O Black N4-4, o cara muito humilde, tropa? Eu gostei muito de jogar com ele, uma pessoa realmente sensacional e ainda melhor ainda do que ele mostra no vídeo, tropa? Uma pessoa realmente muito humilde e muito gente boa, tá bom? O vídeo vai sair no canal dele lá também, tá tropa? Então corre lá assistir também e deixa aquele like e o comentáriozinho pelo Alpha. Tem um Platina aqui, galera, que eu vim fazer essa de cartão, tá com o Ember na mochila, chegou aqui agora pra gente nós. Platina, vem ruxar no Alpha, vem se eu gosto, liberarão, tomou 25, tomou 26. Ai meu Deus, socorro, socorro! Pula pra esquerda, pula pra direita, busca a cove, arfa, busca a cove no cavalo, libera a mochila bosta. Respeito o Alpha bem. Muito obrigado pelo Platinose, que tamo junto é nóis. Não é pior que tem um pouquinho de loot. Vou deixar o Ember aqui, tá Platinose? Pode voltar aqui e buscar seu loot, quer dizer, o loot não, o Ember, né? O Ember, você pode voltar aqui e buscar, tá bom? Não se preocupe, na verdade eu acho que eu vou pegar esse Ember e vou dropar ele lá no meio do mato. Como eu falei pra você, galera, por enquanto eu ainda não vou focar em Ember, tá? Eu vou focar só em loot mesmo, juntar loot ali o máximo possível. Porque a gente tem que raidar, né, galera? Então, opa, vou começar a trocar tiro aqui, galera. Oi Platinose, vim participar do PVP, você tá bom? Platinose, já tomou muito capa do Alpha hoje, Platinose. Deixa eu matar essa enfermeira aqui, que ela vem pra me ajudar, né, tropa? Pra me aplicar uma injeção, só que eu já tomei uma injeção. Oi Platinose, eu tô te vendo, liberador, liberador número 26, 59, morre igual bosta. Platinose, respeito o Alpha bem. Caraca, tropa, foi muito capa nesse Platinose, já chegou outro aqui, meu Deus do céu. Opa, tá com o Ember na mochila também. Platinose, vem ruxar no Alpha, seu bosta, vem. Abre a porta, abre a porta. Oi Platinose, liberador, ele morreu com o guarda. Nossa, tropa, morreu com o guardinha, coitado. Valeu, guardinha, também, socorro. Liberador, liberador, corre. Ai, busca a couve, busca a couve, acelera, bem, acelera, Platinose. Ai, não vai abrir a porta, meu Deus, ele não vai abrir a porta, ele vai quebrar a porta, ele vai ruxar no Alpha, liberador, 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 morre igual bosta. Ah, que não respeito o Alpha bem. Meu amigo jogando a brava, galera. Dessa vez eu vi... Eu não vou falar a palavra, né, tropa, porque é meio complicado, né, bem. Pode tomar um famoso, né, tropa, famoso aqui no canal. Mais um Ember pra contagem. Agora eu vou começar a juntar Ember também, galera, já que tá tão fácil assim de pegar esses Platinose. Porque esses Platinose é muito ruim de PVP, né, tropa, Platinose. Vamos treinar o PVPzinho, bem, pra você ficar melhor, não passar tanta vergonha assim, Platinose. Quando você bater de frente com o Alpha, você conseguir levar. Mas não vou juntar Ember agora, não, galera. Vou deixar o Ember aqui no chão. Pode voltar aqui, Platinose, buscar seu Ember. Nossa, galera, o Gordão acelera. Acelera, acelera muito. Ah, aí não é possível. Ainda bem que eu tenho cama aqui perto. Bom, tropa, eu consegui buscar aqui ainda o loot. Ainda bem que os Platinose não tem cama aqui perto. Eu demorei um pouquinho pra nascer, galera, porque eu meio que dei um bugzinho aqui. E aí demorei um pouquinho pra nascer. Então se os Platinose tivessem cama aqui perto, eles iam conseguir pegar. Vou pegar o restinho, as bandagens aqui. Vamos embora pra base. Vou levar esse loot e depois eu volto buscar, galera. Tinha um outro loot aqui. Eu acho que o Platinose pegou, hein, tropa. Pô, eu tinha pegado, não lembro. Não lembro não, tropa, mas acho que o outro loot lá o Platinose pegou. Tô voltando pra lá agora, galera, só que não tem mais ninguém lá, tá? Já foram tudo embora, não quiseram voltar mais buscar o resto do loot. Na verdade não tem mais loot, né? E agora eu tô começando a triturar meu loot, né, tropa? Lembra no começo do servidor aí, pra quem não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, tá bom? Então olhem na descrição do vídeo, vai ter um link. Você corre, clica nesse link aí e vai assistir o outro vídeo, tá bom? Como eu tava falando pra você, né, galera? Então eu tava focado bastante no loot no começo e agora eu tô começando a triturar meu loot, né, galera? Olha só, deu pouca peça até. O que eu precisava mais era couro, né, tropa? Então essa roupa de couro... A roupa de couro, galera, no início do servidor eu não aprendo na bancada, tá, tropa? Outra coisa também, galera, eu vou começar a triturar agora steel, tá? Pra quem é novo no jogo e não sabe como pegar steel, ó. Que é steel, tropa, é esse negocinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Aço, tá? É o steel. Você vai precisar daqueles steel que você vai triturar. E o ferro também, tá? Você vai procurar nas ruínas, nas civilizações aí, você vai procurar essa fornalha aqui, tá bom? Essa fornalha você consegue fazer lá na base também, tá bom? Só que pra fazer lá na base tem que aprender na bancada. Igual você aprende bomba, aprende arma, essas coisas, roupa. Tem que aprender na bancada também, beleza? A não ser que você ache uma na sala de cartão, alguma coisa aí que você consegue aprender. Tem muita gente que não sabe, tropa, porque aqui no projetivo, assim como no Last Lunge, também tem aquela bancada de aprender, tá? Mesa de esquema. Então se você achar uma bomba, por exemplo, você não precisa aprender na bancada. Você pode aprender na mesa de esquema. Do mesmo jeito, pega uma dinamite ali e coloca na bancada. Com as peças você vai aprender, tá bom? Não precisa necessariamente você aprender na bancada de trabalho. A gente aprende ali porque é mais rápido, né, tropa? Porque a dinamite mesmo você vai conseguir achar só no segundo ou terceiro dia, por exemplo. Então é mais fácil você liberar logo todas as formas da bancada, que é muito mais rápido, né, tropa? Mas nos próximos vídeos aí eu vou explicar certinho pra vocês, como eu falei pra vocês, eu vou fazer um vídeo, um guia pra iniciante do começo ao fim. Lembrando que o primeiro vídeo de guia de iniciante já foi feito, tá bom? E aqui na sala vermelha agora também, galera, outra coisa também que eu falei pra vocês que vou fazer, tá? Já era pra ter feito esse vídeo aí, tropa, infelizmente agora é esse final de semana. Eu vou tirar um dia de folga aí, né, tropa? Eu vou sair pra pescaria, né, galera? Sair pra esfriar um pouquinho a cabeça, né, Pratinovski? Esfriar um pouquinho a cabeça, né, bem? Tomar aquela aguinha amarela porque já sabe, né? Hoje em dia os Platinus não bebem mais pra esquecer, né, certas pessoas. Os Platinus bebem pra esquecer o leste, né? Pra gente esquecer que o leste existe. Platinus tá apaixonado no leste, Pratinovski? Platinus! Aqui você tem que tomar muito cuidado, galera. Esses guardinhas daqui, o que eu falo pra vocês, tropa, aqui em Porto, não adianta ter liberado dano. Aqui em Porto, não venha sozinho porque você certamente vai morrer, tá bom? Tem uma estratégia ali de você conseguir fazer a sala de cartão vermelho aqui de Porto. Matar logo esses guardinhas aqui, tropa, vai fazer muito barulho. Falta mais um. Beleza, morreu. Então, Platinus... Nossa, não morreu ainda não? Liberado dano, morreu a bosta. Agora morreu. Então, tropa, esses guardinhas daqui, eles é bem complicado de matar eles, viu, tropa? Ali, ó. Achei o negocinho de fazer a fornalha. Só que ainda não aprendi lá na bancada, né? Vamos fazer a sala de cartão aqui já, né, tropa? Como eu falei pra você, igreja. Essa sala de cartão dá pra você fazer ela mais fácil, mais rápido, tá? Tem um caminho ali que você corta, que você vai pelo... Pela água ali, você vai no canto do... Ó, perneira de steel, tropa, ó. Perneira de aço, boa. Aí, tropa, essa perneira de... Opa, veio sniper, boa. Essa perneira de aço, por exemplo, eu não preciso aprender ela lá na bancada, rodar todas as formas até chegar nela. Eu posso simplesmente pegar ela, fazer uma mesa de esquema e aprender ela com as peças. Igual lá no last slant, tá? Eu vou explicar pra vocês, tropa. Detalhe por detalhe, quando eu postar pra vocês o guia de iniciante, tá bom? Não se preocupa com isso daí. Pra quem é novo no jogo aí, não tá entendendo muita coisa, mas não se preocupe, Platinóvis. O Alpha vai ajudar muito vocês aí, beleza? Como eu tinha falado pra você, né, galera, aqui em Porto não é legal você vir sozinho, não. Não sei lá, não sei o que você já tem experiência, mas se você é novo no jogo, não compensa vir sozinho, não. Porque certamente você vai morrer e você acaba perdendo todo o seu loot, tá? Bom, mas enfim, galera, escutei os Platinóvis trocando PVP aqui agora. Tem a sala de cartão aqui. Como eu falei pra você, né, tropa, eu tô marcando essa sala de cartão. Então, sempre que eu escuto os guardinhas atirando ou alguém atirando aqui, eu venho correndo pra trocar PVP, né? E eu tenho que achar, né, tropa. Pra quem não assistiu a historinha, né, vou deixar o link na descrição do vídeo também. Ô, Platinóvis, eu tô liberatando, morreu com a bosta. Caraca, vem que eu não atirei de costa não, viu, tropa? Ele tava de frente pra mim. Foi coisa de segundos, né, mas ele tava de frente, viu, Platinóvis? Não atirei pelas costas, velho. Platin, já perdeu todo o seu loot pro Alpha hoje, velho. Perdeu, Platinóvis. Nessa minha base eu acho que foi raidada, viu, tropa? Eu vou postar o vídeo pra vocês aí, se alguém raidou minha base, eu vou postar o vídeo pra vocês aí, tá bom? Mostrar quem que raidou. Tem que mostrar também o rank, né, tropa? Sempre quando eu entrar no servidor também, galera, eu vou mostrar o rank, tá? Pra dar uma animada nos Platinóvis também, pra mostrar que eles estão no rank, né, galera, dominando o servidor aqui do Projetivo, tá bom? Isso aí eu vi num comentário, né, tropa? Platinóvis comentando, Alpha, mostra o rank pra poder dar uma força aí pra quem tá dominando o servidor, Alpha, pra mostrar no vídeo. E realmente é uma coisa legal, né, tropa? Entrar no servidor ali, ver quem que tá dominando e dar aquele apoio pros Platinóvis, né, tropa? Mostrar pra vocês aí quem que tá dominando o servidor, que o Alpha tá ali, né? Mas é isso, Platinóvis. Será que a sala tá feita aqui já? Ah, tá feita, tropa. Bom, vambora. Acho que eu vou ficar marcando aqui, galera, esperar. Bom, Platinóvis, eu fiquei esperando lá, galera, ver se a sala respawnava, mas os guardinhas começaram a respawnar a altura. Eu peguei, acelerei embora, levei o loot embora. E aí voltei aqui agora, parece que já respawnou. Então agora eu vou refazer de novo a sala de cartão, né, tropa? Agora eu vou fazer aquela senha lá do gabinete pra pegar o loot, pegar a ember, essas coisas. Então agora eu vou começar a juntar loot também, tropa. Então tem que juntar o máximo de loot possível. Fazer gabinete ali, que a gente sempre pega. Pegar a noiva também, fazer bastante noiva pra gente pegar bastante loot, né, tropa? Ó, tem loot aqui, galera. Não sei não, sabe o que os caras já fizeram? Mas não pode, galera. Depois que eu cortei o vídeo lá, tropa, passou um tempo já, tá? Foi mais ou menos uma hora aí. Pra quem não sabe, a sala de cartão, se eu não me engano, tropa, se eu não estiver enganado, é de hora em hora, tá? Que respawna a sala de cartão. A não ser que você fique dentro da sala, né, Platinóvis? Aí a sala nunca vai respawnar, tá? Aqui não é Project Evo, aqui não é Leste não, viu, Platinóvis? Aqui é Project Evo, bem. Aqui se você ficar dentro da sala, você vai esperar 10 anos ali e não vai respawnar a sala. Às vezes até respawno, mas é por causa de bug, tá? Mas se você ficar dentro da sala, não vai respawnar. Então não queiro usar essa estratégia não, né, Platinóvis? Porque aqui não é Leste não, bem. Aqui não é Leste de Bug, isso aqui é Project Evo, é o projeto de jogo, bem. Platinóvis? Deixa o like no vídeo, Platinóvis, aqui. Isso aqui que é só o comecinho, né, tropa? O jogo ainda está sendo em construção. Imagine quando lançar esse jogo, né, tropa, quando sair a versão oficial e uma versão com os gráficos melhorados. Ah! Liberar dano? Como vocês já sabem, quando vocês olham aqui embaixo, no canto inferior ali, ó, direito da tela, tropa, vocês vão ver que está escrito ali, ó. Ainda não está no momento final do jogo, ou seja, os gráficos também não estão no auge dos gráficos, tá, tropa? Os gráficos vão melhorar muito mais ainda. Os gráficos já estão top pra caramba, mas vai ser melhorado muito mais ainda. Ainda a gente está com esse problema de lag aí, né, tropa? Vai ser arrumado em breve também isso daí. Já foi falado pra eles isso daí, né, tropa? Então é só uma coisa que é meio que prioridade, que eles vão arrumar muito em breve, tá bom? Ah, tem muita coisa também pra fazer ainda, galera. Tem algumas civilizações que a gente tem que colocar. Se eu não me engano, eles querem fazer também... Como eu te falo pra vocês nos vídeos anteriores, né, tropa? Não sei se isso daí vai confirmar ainda, mas parece que vão fazer uma base aquática, como no Rush lá, né, tropa? Fazer sala de cartão dentro da água, aquelas coisas. Enfim, tropa, vai ser um jogo sensacional, galera. Os gráficos ainda vão mudar. Mapas, enfim, galera. Movimentação de personagens vai ser muita coisa ainda pra mudar, galera. Tem muita coisa ainda, mas o jogo em si já está muito bem jogado, tropa. Dá pra se divertir bastante, muito melhor que qualquer outro jogo por aí, né? De celular, né, pessoal? Olha a pratinha liberada, né? É o zambizinho. É o zambizome, né, tropa? Não é zumbi, é o zambi. Let's in. Já viu o zambi hoje, bem? Lá em zambi lembrei de um pernelão, né, tropa? Quando você está dormindo, ele faz zambi. Né? Só falta falar zambi, né, tropa? No seu ouvido. Aí você vai dar uma palmada no zambi, e ele precisa dar uma palmada na sua própria orelha. Aí a pratinha fica meio surdo, né, pratinho? Apesquando usando aquele vinho, né? Aquele timido no pé do ouvido. Let's in. Meu Deus do céu, acho que eu vou morrer aqui de novo. Não é possível. Ah, não. Agora aqui eu estou de boa, porque eu não morro mais, não. Vou fazer essa linha de cartão aqui, galera. Já peguei todas as senhas. Agora é só colocar aqui, ó. 60, 67. Pronto. É, ó, mais um ember para a conta. E vamos levar para a base o loot. Espero que não tenha ninguém aqui perto agora, né? Cadê o ember? Vou dropar esse ember aqui, galera. Vou ficar esperando ver se vai vir alguém. Se não vir ninguém, eu volto aqui e pego o ember, né, tropa? Vou deixar aqui só para poder ficar mostrando para os outros. Opa, respondeu uma sala. Boa! Meu amigo do canabá, muito top, galera. Vou deixar o ember ali no chão. Eu só vou poder chamar a atenção dos platinos. Apesar que você ficar na minha... Opa, roupa de ferro, boa. Falta só o capaceiro de ferro agora, ó. Cartão vermelho. Facão de steel. Muito bom. Ó, essa comida ali é muito boa, galera, ó. Ela entende tanto a fome quanto a sede. É a melhor que tem, galera. Dá para você fazer ela na base também, tá? Eu vou esperar aqui um pouquinho, galera. Vou só esperar. A hora que aparecer algum platino aqui, né? Vai regaça eles. Se eu ficar com ele na murcha também, daqui a pouco eu vou lá pegar para ele não sumir, né? Mas eu vou deixar ele um pouco ali, caso aparecer alguém. Aos caravalar, na hora que ele pegar o ember, ele já vai sumir, tomar rumo ignorado. Vai tomar só na cabecinha do coitado platino. E como eu estava falando para vocês, né, galera, questão de saldo de cartão, e esse final de semana que era para eu postar para vocês, eu vou estar viajando, né, galera? Eu vou sair para uma pescaria aí, né, bem? Tomar umas aguinhas amarelas, né, tropa? Se divertir um pouquinho para ficar um pouco mais leve, né, tropa? Fica meio complicado você ficar só em jogo ali. Essas coisas você perde meio que a noção da realidade, né, tropa? Então é bom a gente ficar, sair um pouco, se divertir, sair fora de jogo, ver um pouco, né? Sentir um pouquinho de natureza, né, platino? Tem muita coisa ruim que acontece, né, tropa? Essa semana agora mesmo que aconteceu uma tragédia, né, galera? Mas enfim, não vamos ficar falando dessas coisas aí para não ficar falando de pessoa que não presta, né, tropa? Vamos deixar quieto isso daí, quanto menos falar dessas coisas, melhor, né, tropa? Mas enfim, platinovski. Ó, os guardinhas, acho que ele está meio bugado, viu, tropa? Porque ele olha para um lado, olha para o outro. Estou vendo que ele está mirando em alguém aqui e está atirando, só que eu não sei aonde que ele está atirando, tropa. Oi, platina, aparece aqui, bem. Vem pegar o Ember, venha. Será que ele não vai vir pegar o Ember? Não, galera, não é possível. Sempre quando os platinos veem o Ember, eles ficam cuidando, galera, só esperando o cara sair para fora. Ah, falei isso, estou com uma granada de fumaça aqui, ó. Eu pego essa granada de fumaça aqui, vou jogar ali e vou me sair. Uma estratégia top, galera. Gostei dessa estratégia. Agora eu não tinha nem pensado nisso, agora eu pensei. Vou fazer isso só para mim ver como é que fica. Vou jogar a granada aqui, ó. Ah, bam. Aí ela explode e vai ficar cheio de fumaça ali, tropa. Enquanto isso, eu saio pelo outro lado, né, bem. Porque os platina vai ver. Ah, se o cara jogou fumaça ali, vai sair por ali. Aí, quando eu ver, eu estou saindo do outro lado. Vou passar a triturar essas coisas ainda depois que eu vou para a base, galera. Aqui já pegaram. Não tem mais luxo nenhum aqui não, galera. É, vamos embora, galera. Vamos triturar essas coisas ali. Depois eu tenho que voltar aqui buscar o Ember ainda também. Estou vendo que os guardinhas estavam atirando aqui antes, galera. Só que parece que não tem ninguém aqui por perto, não. Bom, mas é isso aí. Bom, então é isso. Eu vou passar ali agora, triturar essas coisas. Depois eu volto aqui pegar o Ember, pegar o resto do loot. Ver se eu consigo achar um platina para trocar PVP. E amanhã a gente vai sair para a Raida aí com o Black, né, tropa? Então já se inscreve no canal. Deixa seu like aí. Tamo junto, nóis. E tchau, obrigado. Platin... Não esquece, Platinowski, deixa o like no vídeo. As lives vão voltar em breve, viu, Platinowski? Não se preocupe. Eu acho que segunda-feira aí, terça-feira no máximo. As lives já vão voltar normal, tá bom? Vai, Platinowski, galera, galera, galera. Ah, tantos juros aqui, trabalho. Vai ter um motulho famoso, né, bem? Tem uns gordão aqui, igual lá no leste. E aí, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Tamo junto, nóis. Valeu e fui.